O filme da Viúva Negra, infelizmente, foi adiado e a nova data é no dia 29 de outubro desse ano. Mas muito tem se falado desse filme e das portas que ele pode abrir dentro do MCU. E um dos maiores mistérios desse filme é o vilão treinador, que muitas pessoas estão especulando que esse vilão pode ser o Gavião Arqueiro, pode ser até mesmo a Dama de Ferro, mas ainda nada foi confirmado. Já nos trailers e comerciais divulgados até o momento, já mostra que o treinador já copiou o poder e a habilidade de vários outros Vingadores. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês todas as habilidades que eu já consegui identificar que foram copiadas pelo treinador. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então, galera, o treinador já passou o Serol nos Vingadores. Isso eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal. Aperta nesse botãozinho aqui e ativa as notificações para receber sempre, em primeira mão, as últimas notícias, novidades da cultura nerd, como filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e tudo dentro desse maravilhoso universo. Então assina o canal, ativa as notificações e faça parte dessa tropa nerd. Antes, galera, um breve resumo sobre o personagem. Nos quadrinhos, o treinador se chama Anthony Masters e ele era um dos mais qualificados e melhores agentes da S.H.I.E.L.D. Em uma determinada missão contra a Hydra, que estava desenvolvendo um novo soro de super soldado, o Anthony Masters acabou ficando num beco sem saída e o prédio da Hydra estava quase desmoronando. Foi então que ele teve a decisão de coletar uma amostra do soro do super soldado e injetar nele mesmo para não perder a composição e a fórmula desse novo e maligno soro que estava sendo desenvolvido pela Hydra. Só que ele não contava que esse soro lhe trazer sérios problemas. E o Anthony Masters acabou tendo uma amnésia e desenvolveu o alter ego chamado Taskmaster, ou O Treinador, para nós aqui brasileiros. Só que esse alter ego era completamente maligno e acabou se tornando praticamente um mercenário que fazia missões em todo o submundo criminoso da Marvel nos quadrinhos. E esse vilão ficou muito popular porque a sua habilidade era completamente única dentro do universo Marvel. Ele simplesmente tinha capacidade fotográfica de copiar todas as habilidades e movimento dos outros personagens que ele mantinha contato e estudava previamente. E no filme da Viva Negra, que estreia em 29 de outubro, o Taskmaster, o treinador, ele é um dos principais vilões desse filme. Eu já quero mostrar para vocês agora todos os poderes que ele já copiou e que foram entregues nos trailers e comerciais que nós vimos até o momento. Se liga aí, galera! A primeira habilidade que o trailer já entregou já mostra ele com arco e flecha, com uma posição completamente idêntica do Gavião Arqueiro. Então, o Gavião Arqueiro já é o primeiro herói que foi copiado pelo vilão treinador. O segundo herói é o Capitão América e já mostra o treinador se defendendo de alguns tiros com um escudo muito parecido com o escudo de Steve Rogers. Logo em seguida, nós temos o treinador mostrando as suas garras e mostrou que ele também copiou o Pantera Negra. O treinador também já mostrou que ele tem o seu Super Hero Landing, aquele pouso de super-herói, que pode ter sido copiado tanto da Viúva Negra como do Homem-Aranha. E falando em Homem-Aranha, em determinado momento do trailer, não sei se eu já estou ficando um velho gaga, eu tenho a impressão que eu vi ele soltando algumas teias também. Isso ainda não está confirmado no filme, é só uma percepção minha, mas eu acho que ele também vai ter o lançador de teias. E o treinador também deve ter copiado algo do Homem de Ferro. Em um brinquedo divulgado, mostra que no seu capacete ele tem uma espécie de HUD, aquele visor, aquele display eletrônico muito parecido com o que Tony Stark usava nas suas armaduras. E para finalizar, nós temos também o treinador usando uma espada. Só que até o momento não temos nenhum personagem que tenha utilizado uma espada. Só que nós temos aí o filme dos Eternos, que logo em seguida vai estrear. E dentro do filme dos Eternos nós teremos o Cavaleiro Negro. E ele tem uma espada que pode ter sido copiada pelo vilão treinador. Isso só o filme vai nos dizer. Mas se eu fosse apostar em algum herói, com certeza seria do Cavaleiro Negro dos Eternos. Ele não é um Eterno, mas vai estar no filme dos Eternos. E nós já temos copiados então aqui o Gavião Arqueiro, o Capitão América, o Pantera Negra, a Viúva Negra, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e possivelmente o Cavaleiro Negro. Se você viu alguma outra habilidade que eu não citei aqui, por favor, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês imediatamente. Por enquanto é isso, esse é o vídeo do dia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.